DJ Mandrake, 100% original É o RD da 17, faz sucesso, cai novinha Empina esse rabitão, pra ganhar catucadinha Empina esse rabitão, pra ganhar catucadinha Encaixadinha, encaixadinha na novinha Encaixadinha, encaixadinha na novinha Vai, vai ficar de quatro pra ganhar catucadinha Encaixadinha, encaixadinha na novinha Vai, vai ficar de quatro pra ganhar catucadinha Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma Picar na xereça, 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 toma É Mec, Mec, Caspiranha É Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da madonha Hoje eu vou fuder na onda da madonha DJ Mandrake, 100% original É URD da 17, faz sucesso, carna Toma 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 Obrigado.